Eu agora já tô começando a até falar com quem não olha na minha cara. Tem atrizes e atores que não olham na minha cara. Eu agora já tô chegando. Oi? Tudo bom? Tudo bem? Já tô nesse auge, já tô subindo os degraus. Da humildade e do saco cheio das pessoas que não serem gentis.